E aí, boa tarde, hein? Vamos fazer aplicação de adubo na soja. Nada adiantado, o Otávio tá indo lá embaixo, tá indo embora pra escola, tava abastecendo pra ele, quem tava fazendo o serviço era o Francisco, e o Francisco precisou sair ali um pouco, e eu vou pegar o serviço dele aqui e fazer mais essa caixa aqui também, chega por hoje. Tempo de chuva vem vindo, ó, pro lado dois córregos, o Guarapuã tá mandando água lá, ó, brotas aqui já choveu bastante. A nóia aqui tá seco, hein? Seco saindo poeira, hein? Ó, vamos lá pro carro, adubo. Aqui, nós estamos na rosca compensatória. O que que significa? A rosca aqui, elas tem as... as curvas diferentes, do meio da caixa pra cá, do meio da caixa pra lá. E aqui também. Essa mangueira joga o dobro de uma dessas. Essas duas juntas, essas duas mangueiras juntas, jogam igual aquela. E aquela lá, joga igual aquela lá. Então, as da ponta jogam o dobro das do meio. E essas duas do meio, faz um triozinho aqui no meio dessa carreira de cana. E essa faz em cima dessa outra que tá aqui, ó. Vai andar aqui, ó. Então, todas as ruas vão ficar por igual. Joga três por causa do quê? Por causa do trator andar nas ruas certas e ficar em cavalada nenhuma. Porque são um prantio de um metro e meio, né? Elas são um prantio de um metro e meio. Aí o trator cabe certinho. Na rua de cana, é um metro e meio. Não tem GPS pra medir aqui mesmo, tá largão. Vem. Aqui já tá mais trecho, mas... Mas toca também. É, vai. Dá uma pisadinha, mas é pouca coisa. Pra descer o trator mais pra cá, ó, já vai melhorar lá. Então, vamos jogar adubo nessa. Nessa aqui que a usina levou embora a carreira de cana. Vai cair o adubo aí à toa, né? Tomei a dúzia de pezinho. E aqui. Que ela, como é? Aí. Eles fundam aquela máquina de corte de base e arrancam toda a cana. Fica desse jeito assim, aí. Aí, fica com falha a cana. Depois você fala, eles acham que não. Que a cana tá com doença. Mas tá bom. Então, vamos embora. Eu vou andar com um pneu aqui. O outro aqui. E vai jogar adubo nessa. Nessa. E nessa. Vamos jogar aí três. A hora que eu voltar, eu pulo essa aqui. Já volto nessa daqui. Que aqui também. Arranca o cana também. Você vai falar, não serve. Vou jogar nessa, nessa. Vou andar nessa e nessa, né? Vou jogar na casa lá. Apesar que aqui é canto já, ó. Aqui é as ruas que vêm morrendo, ó. Cadê o morredor? O nível é ali. E o outro nível é aqui. Por que que aqui é perto, de jeito? Por causa das granjas. Que tá pro lado de lá. E nós solta a água das granjas nesses níveis. Então, por isso que eles estão perto. É a largura lá. E aqui é mais penso. Fica mais estreito. Então, aí, esse é o nosso jeito de trabalhar. Vamos funcionar esse 150 aqui. Vamos pôr pra trabalhar. Ai, ai. O monitor tá aqui, hein. Pra medir sementes de soja. De jeito que tirou, ficou. Ah, vai esperar chover. Vai esperar não sei o que. Acertar assim. Seguidão aqui. Aqui o Otávio falou que tava trabalhando aqui. Em quarta C. Aqui não tem importância. Por causa que, ó. As engrenagens que viram isso aqui. É na corrente. Isso aqui é de corrente. O que é de corrente lá? Não dá pra ver lá no canto lá. Tem que ficar prestando atenção no eixo. Se o eixo parar de virar. Porque caiu a corrente. Mas a corrente não tá caindo. Tá indo de boa. Bora. Espera aí. O que é que é que é que é errado esse negócio aqui? Tá errado. Ele abaixou. Aí. Regulagem. Opa. Aqui na corrente. Eu gosto de trabalhar na corrente. Aquele. Ó, o João Dírio tem essa possibilidade, hein? Ele pôs no margem sem precisar de usar a embreagem, hein? Lá atrás tá fazendo triozinho, ó. Aqui, vambora. As granjas lá, lá. Aí fica um nível pra uma granja, um nível pra outra, um nível pra outra. Pra não soltar morra abaixo aí no sítio aí que senão... Não vira nem buraco, vira erosão. Cratera enorme. Dá pra ver o adubo que aí não dá, né? Vambora. Dá uns... 600 metros, esses níveis aqui, 500 metros. Curtinho. Rapidinho, né? Naivara, quantos por hora ele tá dando? Aí, 10, aí. 10 por hora, dá lá. 10, 10.5, 10.4. O GPS aqui tá... Da plantadeira também tá... Tá dando 10 também. Ele tem uma variação. Aqui tá com 11. Ela tá com 11. 11.1. Tem uma variaçãozinha um do outro. Não sei qual que é o... Defeito aí. Ei, pô. Não ficou bem fechado? Ficou? 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 Ai, cara. Ah! Que tal aqui da embreagem que fica fazendo barulho? Vambora aí, ó. Essa grande aqui fica dentro desse nível. Aquela grande fica debaixo do outro lá. E a de cima fica no outro. Aqui é um pouco mais... Mais plano. Os níveis ficam mais longe. Dá... 3 metros... De desnível. 2,80, 3. Um negócio assim. Aí o adubo certo. Opa! E aí... Minobra bruta. Aí, ó. Levou aquelas ali, ó. Tá adubo no chão. Agora eu vou pular uma. Pra não jogar em excesso a adubo aí também. E... Não começa não. Sai errar. Aí, já vai fazer canto daí daqui, já. Uma rua aqui. Vai ficar forte. Vamos. Aí, ó. Eu vou ter que ir repisando. Essa aqui eu vou passando em cima. É morredor de rua aqui, ó. A barriguinha no nível aqui. Aumentou umas unhas. Vou respeitar essas duas aqui. Essa aqui que é de morredor. Vai ficar jogando em cima dela. Do mesmo jeito. Depois eu faço os morredor. Tá feito. Tá. Tá morto. É as máquinas de cana que vem cortar. As buraquilas. As lagartas dela lá no virar. As esteiras no virar já. Cavoca tudo o chão. Tá jogando direito a adubo. Mangueira tá ali. A caixa dessa daqui. Cabe 300 quilos de adubo cada uma. Dá pra fazer quase um hectare. Não, dá pra fazer quase não. Tá fazendo, né? Tá fazendo um hectare. 600 quilos. É adubo. Dá um pouquinho mais que de um hectare. Aí, ó. Vamos aplicando adubo. Tá faltando uma viagem de adubo pra nós. E a empresa que não quer entregar, que não tem. Ei, meu Deus do céu. Fez nós descarregar esses adubos aqui lá na casa do Tito. A outra vez. Guardar lá. E agora a empresa não tem. Deixamos pago mais um pouco lá. Tá. E eles que não tem adubo pra... Pra mandar pra nós. E agora? Vamos, filho. Se a gente atrasa os boletos, cobra juros em nós. Cobra o quê? E nós? Cobra o quê? Fala. Fala a verdade. O que que nós vai cobrar? Nós vai ser cobrado, né? Não cobrar. Vambora. Vamos trabalhar. Ó. Situação do Nijo. Tudo sujo. Ó o cuidado. Surtando sementeira de margoso pra tudo quanto é lado. Os produtos que nem passou. Não vem nada nele não, hein? Vai ter que passar ferrox aí. Arrumar uns doipião de ferrox na mão e vim aí. Uma quebrada nesse margoso aí. Se passar produto muito forte e matar cana, vai matar a pé. Ai, já vai 10 minutos, já 11 minutos de vídeo. Tá bom demais. Vamos deixar os nossos vídeos até pro próximo, se Deus quiser. Falou. Tchau mesmo.